Olha galera, que sacanagem. Começou a chover, a gente teve que tirar tudo correndo de novo. Churrascão, rolando a mulher. Agora a gente vai buscar o **** que é o morador novo. E ele é muito legal também, então eu espero que pessoalmente ele também seja. Vitor gravando, Thaís gravando e eu gravando Thaís. Não, inserção, cara! Ô, Lely! Ô, Lely, olha pra cá. A Thaís te gravando e eu gravando Thaís. A galera falou assim, Inception! Inception! A gente vai ficar dando a carne de novo aí com a gente. Ó, a Thaís falou, não vou comer não. Você viu? Peguei ela no pulo, João! Peguei ela no pulo, não vou comer não! Não vou comer não! Eu falei que eu ia pesar. E cadê a balança? Pesei no meu dedo assim, deu 15 gramas. Quer ver, ó? Ó, pega ali a balança. Acabei de comer um pedacinho aqui, ó. Ó, mas balança é de precisão, por isso é o nome, você sabe, né? Ó, aqui ó. Tá vendo esse pedaço aqui? Se tiver 10 gramas. Aí, viu? 6. Mas mesmo assim, você não pode ir pelo chutômetro, porque isso que ferra a dieta. Você comer a menos também é ruim pra você. Eu sei disso, mas por isso que eu vou pesar. Isso aí, pega um prateinho, pesa, bonitinho. Tá bom. Fabrício, esse é pra você. O presente. Nossa, eu já tava me perguntando onde tá o meu, né? Por que que não? As gêmeas ganharam, o João ganhou, o Thaís ganhou e o Fabrício, seu filho. Assim que você cuida do seu filho, né? Ó, mas é porque antes eles eram os novatos, aí eu sabia que você ia entender, compreender. Tá bom. É, tá bom. Agora sim, agora eu vou conseguir medir minha água decentemente. Aí, põe o nome igual as meninas fizeram, pra não confundir. Vou pôr aqui. Obrigado. Ó, tô fazendo aqui agora, franguinho e um arrozinho básico, né? Arroz com frango. Vamos ver aí, daqui a pouco tem um churrasco, mas mais à noite, né? Mais à noite. Mas pra cair aí a tardinha, vou mostrar tudo pra vocês também. Olha, gente, esse aqui é do Victor. 300g de arroz, 150g de frango e o meu, 40g de arroz e 150g de frango. Quanto de arroz? Eu vou pôr uns saladinhos também. O seu? 320g, na verdade. Eu vim pôr 300g, mas eu falei assim, você vai precisar de 20g. Cabuloso. Vou pôr só uma saladinha, você quer saladinha também? Não. O Victor nunca quer salada. Só alface. Só alface, beleza. Pode comer isso, Bárbara? Ué, meu contínuo, ele liberou. O senhor liberou? É, né? A minha nutricionista, ela falou assim, que eu tô muito bem na minha dieta, que eu tô seguindo a minha dieta certinho, isso aí nem tá me fazendo falta. Então você pode comer? Não. Não tá me fazendo falta. Não está ali fazendo falta. Daqui a pouco eu tenho minha janta e eu vou comer carne. Mas eu pesei comendo aí. Sim, mas eu pesei o arroz e pesei a carne e comi. Entendi. Aí agora eu falei assim, eba, tá chegando a hora da minha janta, aí eu vou comer carne de novo. E você, irmão? Já tá mandando pra dentro, né? Eu é livre. Agora já fez boa dele. Perfeição livre. Ó, o João, quatro minutinhos, olha que isso. Lá na sua casa não cortou assim, não. Quem ficou fazendo lá fui eu, aí? Então. Agora ele aprendeu. Mostrou o serviço. Recadão da carne, olha isso. Fortalecendo pra nós. Fortalecendo pra nós, isso aí. Proteína não quer demais, né, gente? É gostoso? Demais. A carne ficou sequinha, né? Não parece que é no churrasco? Ela fica macia, apesar de ser uma carne magra, né? Ela fica com aspecto macio. E ainda fica com gosto de churrasco. Muito bom. E já vem temperado, né? Isso. Tem pão de alho? Pão de alho eu não posso não, só a carne mesmo. Gente, olha que confusão. O carro do Gorgonotti, o carro do Vitor, o carro do quem? É da Kim. E a Sarah vai pôr aqui, mas o Arthur tava tentando sair. Nossa senhora, uma rolê pra pôr na garagem. Agora a Sarah veio aqui, ela ficou a casa toda. Ela é profissional, tu. Profissional pra tirar o carro do garagem. Olha o carrão dessa mulher. Aqui. Tá acostumando agora no carro? Pega aqui, tira aqui, mano. Eu ainda não sei os botão. Galera, então é o seguinte. A Sarah veio aqui também com o pessoal. Mostrar aqui a dieta de cada um, atualizar aí. Amanda, quer saber mais? Calma, mulher. Meu Deus. Volta, volta. Não, não, não. Eu... Aqui, quer saber o que o pessoal fez? O churrasquinho trouxe com peixe. Ninguém fez churrasquinho pra mim não, amiga. Ninguém. Eu falei, bota a tilapiazinha lá pra mim. Não, eu ainda falei com ele que você não come peixe. Ah, vegetariana que não tem vez. Brincadeira. 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 Ó, o Mercadão da Carne trouxe aqui tudo. O Mercadão da Carne tá representando demais comendo as tilapias maravilhosas, gostosas. Ó, magrinhas, delícia. Não, agora eu vou ter que lá xingar ele. Vou ver aqui. Vai, vai lá, vai lá, amiga. Eu confio com você. Pô, ele fez churrasco pra todo mundo no peso. Não, não é uma tilapinha. Um salãozinho na grelha assim, um pedacinho no robô. A pessoa acorda 11 horas, treino, espera um pouco o almoço, depois tem outro lanche. Não tem espaço, né? Não tem espaço pro churras. Já, já deu, já deu a resposta. Ela tá bem servida demais na vida. Gente, agora daqui a pouco a gente vai treinar. Quem vai me passar o treino hoje, na verdade, sim? Essa mocinha aqui, ó. E a irmã dela. Essa, pra quem não sabe, é a Kate. Eu sou a Katelyn, minha irmã é a Katelyn e nós somos a James. Pessoal que a gente vai tomar hoje. Ah, Life Strong, ó. Massa verde, delícia, tá? Pra mim, o mais gostoso é de açaí. Depois você experimenta. É o roxinho. Aí as James vão passar um treino de ombro isolado completo. E antes, a gente vai fazer uma avaliação com o Dr. Klein. Ele trouxe todos os exames meus, do Victor e do Fabrizis. E a gente vai ver aí, contar tudo. Você lembra aqueles exames que a gente fez lá no final do ano? Que era pra gente fazer, né? A gente não fez. Agora, só agora que a gente fez. Então, tipo assim, atrasados pra caramba. Mas, antes tarde do que nunca, né galera? E eu vou deixar no próximo vídeo, ou vou sair no vídeo lá da Belly House, a avaliação completa com o Dr. Klein, tá bom? Mas, enquanto isso, foi isso. O pessoal tá todo aqui, na hora do churrasco e tudo. Aí, minutinho. E aí? 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 E aí?